Eu vou apresentar o meu amigo Glauco Arbix, que além de ser professor da USP, além de manter o Observatório de Ciência e Tecnologia do E.A. da USP, hoje está presidente da FINEP e é nessa qualidade que ele vai participar do nosso simpósio. Glauco, tudo certo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, queria agradecer ao Jacob, aos colegas da academia, Luiz, tem muita gente ilustre, muito físico aqui na minha frente, estou ficando nervoso. Os meus neurônios não conseguem alcançar nem um pedacinho. Não, tem um químico também que está fazendo questão. Tem matemático também. Tem matemático, tem mesmo, Jacob? Não, estou brincando. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho algumas reflexões de final de mandato. Eu entrei na FINEP em 2011. A gente tentou, de forma bastante intensa, reordenar, reestruturar a FINEP, para que ela efetivamente pudesse ser uma agência de tecnologia, de ciência, de inovação. Não é uma tarefa fácil, porque é muito difícil, muito complicado mudar instituições, qualquer uma delas, no mundo privado ou público, mas no mundo público ainda é mais complicado. A gente não tem nenhum instrumento de gestão que o mundo privado tem. Nós temos muitas dificuldades de estabelecer políticas voltadas para o mérito. Há culturas muito antigas, mas, mesmo assim, a gente acredita que deu passos bastante intensos. A FINEP, para vocês terem uma ideia, passou de 2003 de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais, para uma FINEP que esse ano deve fechar, eu espero, em 12 bilhões de reais. Se a gente comparar com 2010, ela foi uma FINEP de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, e nós estamos passando para 12 esse ano. O salto é gigantesco. Na maior parte das vezes, a gente não está preparado para isso. E também queria deixar bem claro, como é um público muito ligado às ciências, às atividades de pesquisa, que os recursos não são os mesmos, eles não são intercambiáveis. Então, a grande parte dos recursos que nós temos é, uma parte, são recursos voltados para crédito, aquele recurso que é mais barato para o Estado brasileiro. Isso deve ser algo em torno de 7 bilhões, desses 12, 7 a 8 bilhões são recursos para crédito, que é só para a empresa. depois tem recursos de investimento, que daí pega startups, pequenas e médias empresas, que dá algo em torno de 800 milhões, 900 milhões, que é o que a gente espera lá até esse ano. Depois tem subvenção econômica, que é o não reembolsado, é o fundo perdido para a empresa. E depois, finalmente, os recursos voltados, voltados para as atividades de centros de pesquisa, universidades de todo tipo, públicas ou privadas, devem dar algo em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e 200. Esses recursos são carimbados. Você não pode colocar um no outro. Mesmo os recursos de crédito, apesar de serem recursos de crédito, é sempre bom lembrar que o subsídio é tão forte que, na verdade, a nossa linha mais apetitosa, pode chegar a um pagamento do principal em 12 anos. E é sempre com juros negativos, o que significa, depois de 12 anos, além de ter uma inflação fixa, portanto, se houver um descontrole inflacionário, o risco é do Estado brasileiro, via FINEP, mas, além de ter a inflação fixa, nós estamos, a melhor linha nossa, hoje, é de 3,5%, nós temos uma inflação de mais de 6%, altamente negativo. E, também, nós temos um período de carência que pode chegar até 4 anos. Isso significa, eu não sou matemático, que o Jacó depois faz as contas para mim, mas dá algo em torno de um não reembolsado, embutido, no crédito de ser aquele 32%, 33%. É um recurso muito barato. E, pela combinação dele, entre carência, juros, pagamento em até 12 anos, e mesmo a gente financia até 90% do projeto, essa combinação coloca a FINEP em condições de competir, praticamente, com qualquer agência no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, com certeza, mesmo fora do Brasil. Os chineses oferecem juros menores, porque a inflação é menor, também é verdade, mas, quando você combina, mas lá, por exemplo, eles só financiam até 50% dos projetos, falando da iniciativa privada. Então, só esse pequeno esclarecimento e algumas questões que eu vou levantar aqui têm um pouco a ver com essa discussão. São pontos em aberto, a discussão sobre financiamento não é um ponto fácil, de vez em quando ela é, talvez, um pouco chata, mas ele não é um ponto fácil e, principalmente, porque o cobertor é curto. Então, todo mundo fica sempre procurando recurso novo, o que é uma dificuldade no país. Mas, a gente tem uma abordagem um pouquinho distinta que eu vou apresentar para você. Então, aqui é a base, a base, o salto em ciência, tecnologia e inovação. Houve um avanço bastante intenso nos últimos anos. Acho que nós temos uma forte comunidade científica, hoje, estabelecida no Brasil. Há conhecimento de relevo internacional sendo produzido. Há equipamentos, inclusive equipamentos avançados, que conseguiram uma implantação e estão em funcionamento. Com todas as dificuldades, todos eles aqui, em todos esses itens, a gente vai encontrar projeto inicial ou iniciante, mas, todos eles nós avançamos muito fortemente. Nós qualificamos uma base grande de pesquisadores e iniciamos um movimento muito forte de desconcentração das atividades científicas. Se vocês olharem o mapa da ciência brasileira, hoje, ela é muito, muito mais, incomparavelmente, mais distribuída com todas as dificuldades que a gente tem do que nos anos, do que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que era absolutamente concentrada. São Paulo viu alguma coisa escapável por aí em algum outro estado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas hoje ela tem uma desconcentração muito grande. A base disso, mais flagrante, são os grupos de pesquisa do CNPq e também movimentos tipo construção de FAPS, eu vou falar disso já já. Evidentemente, apesar desses avanços, que são feitos sempre a solavancos e com muitas dificuldades, eu não tenho nenhuma intenção de esconder nenhuma das dificuldades, dificilmente vocês vão encontrar gente que é mais crítico a esse tema do que a equipe que está hoje na FINEP. Então, aqui, a gente acha que, apesar desses avanços, é fundamental dar um salto, que a distância que nos separa dos países mais avançados, das áreas mais em fronteira do conhecimento é muito grande. Não vou mostrar alguns grafos que eu tenho aqui para vocês, porque numa manhã e terça-feira não faz bem para o nosso fígado, mas a gente fez uma série de projeções sobre os indicadores altamente positivos do Brasil, como produção de papers, titulação de mestres, doutores, bolsa de estudos, custo de aluno por orçamento, universidade, relação da comunidade acadêmica, científica com a população. Para todos esses indicadores, há gráficos de projeção com base nos dados da OCDE e a gente se continuar no ritmo que a gente está, essa é a questão chave, eu acredito, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, ainda que o mais do mesmo seja importante, nós vamos demorar muito tempo para ter expressão. Claro, isso acontece em várias áreas, a gente pode ter saltos inesperados, isso é bom que ocorra, isso faz parte da vida da ciência, mas, de conjunto, nós vamos ter muitas dificuldades se nós não continuarmos o processo de sofisticação de tornar mais diversificado o sistema brasileiro de inovação. Estou chamando de sistema brasileiro de inovação sem ter nenhuma pretensão conceitual nisso. Se a gente olhar para o sistema de CTI, estou falando que não tem nenhuma pretensão conceitual porque tem um debate sobre o que é o sistema, certo? Então, estou fazendo uma discussão que é mais rasa desse ponto de vista. Nós ampliamos a infraestrutura de pesquisa, houve uma multiplicação muito grande do número de FAPs, mesmo que a gente saiba que muitas delas são muito frágeis, muito fracas, a maioria esmagadora delas, mas é uma realidade hoje, tem 23 ou 24 FAPs, não saberia dizer o número exato, que se espalham, que começam a brigar por uma fatia do orçamento em cada um dos estados, mas pelo menos a realidade não é somente a FAPESP, que foi a primeira FAP, é a mais forte e continua sendo, paradigmática. Hoje você tem pelo menos a FAPMIG, a FAPERG, que começam a dar passos mais ousados, mais vigorosos na direção de se constituir como verdadeiras agências de inovação no Estado. A mesma coisa, a gente aprovou leis estaduais, leis de inovação, que é uma preocupação dos governos em desenvolver essas políticas e do ponto de vista da realidade das nossas empresas, pela Pintec, há cerca de 7 mil empresas que praticam P&D de uma maneira mais constante, ou seja, elas incorporaram as suas estratégias de crescimento à pesquisa e desenvolvimento, coisa que era uma realidade inexistente há 10 anos atrás. Encontrava uma ou outra empresa, então hoje você tem um número muito maior. Quando eu falo que o volume investido é semelhante à média dos países da OCDE, significa algo em torno de 2,2, 2,3 do faturamento líquido das empresas que seria investido em P&D. Há um grupo de 700, 800 empresas brasileiras controladas por capital nacional acima de 50%. Há um grupo de 700, 800 empresas que nós caracterizamos como sendo o núcleo mais dinâmico da indústria brasileira que praticam médias acima de 3% em média do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Com todas as dificuldades que elas têm. Olhando a carteira da FINEP, apesar desse crescimento bastante significativo, é sempre bom lembrar que a inovação que é feita no Brasil majoritariamente ainda é uma inovação light, ainda é uma inovação que os técnicos chamam de inovação incremental. Nós temos exceções, são honrosas, mas infelizmente são poucas. o que há é um movimento positivo de grupo de empresas que cresce e aumenta sua ambição tecnológica. Ou seja, aceita desafios mais significativos e passa a se dotar de meios ou a procurar meios, seja na universidade, em centros de pesquisa ou a criar seus próprios laboratórios, suas áreas de prospecção exatamente para dar conta dessa realidade. queria levantar um segundo ponto. Isso é um pouco a gente conhece essa realidade, mas há também novas dinâmicas que nem sempre é fácil de entender, principalmente a gente que está acostumado a pensar ciência e tecnologia como sendo uma atribuição quase que exclusiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, o que é um equívoco. Há outros mecanismos de apoio hoje. Há um sistema de obrigatoriedade legais que nem sempre são efetivados, mas eles existem. Estou falando que isso aqui é fonte permanente de recursos. Mais uma vez, nem sempre é fácil acessar, mas eles estão à disposição, como na Anel, na Anatel, na ANP, no Funtel. Por exemplo, nos programas da gente, o Inova Empresa, nós conseguimos com a Anel 600 milhões de reais. 600 milhões de reais pode parecer pouco, ele é um terço do que o FNCT vai pôr em Ciência e Tecnologia esse ano. Um terço. E nós conseguimos, vai pôr, aliás, um pouquinho mais, porque hoje nós vamos pôr um pouco menos de 1.800, 1.800. Aqui, a Anel, só da Anel nós arrancamos para dois anos 600 milhões de reais voltados para a pesquisa. Se vocês olharem, a Anatel está trabalhando aceleradamente, a gente sabe disso porque o Paulo Bernardo, que é ministro das Comunicações, está no nosso conselho. Ele deu o informe, a Anatel está aceleradamente para montar um fundo muito parecido com esses da Anel ou da ANP, isso significa só da Anatel fundos que nunca foram utilizados ser de 3 bilhões de reais ano. tem sempre a figura do contingenciamento, todos nós sabemos, desde que inventaram os advogados, os economistas, existem essas figuras, até normal que seja assim. Mais ainda, tem dados novos que a gente nem sempre costuma computar mais uma vez por conta de uma visão, acredito eu, restrita sobre como que se financia ciência e tecnologia no Brasil. Então, por exemplo, o Senai está construindo com uma dotação de quase 2 bilhões de reais 55, 56 centos no Brasil. São unidades em geral chamadas de inovação, mas em geral são de semelhantes. Todo mundo sabe disso. No entanto, algumas delas começam a sair fora da curva, como, por exemplo, o Cimatec na Bahia, você não sabe falar o sotaque do Jailson. Seria bom se ele estivesse aqui, no caso. O Cimatec na Bahia está com o corpo, inclusive, da Fraunhofer de pesquisadores alemães e hoje, concretamente, se construiu um dos principais centros de robótica e de automação do Brasil, fazendo trabalho na área de nano, fazendo trabalho com mecânica avançada, coisa que a gente não encontrava, era impensável no Senai alguns anos atrás. Pode ser que isso não se mantenha, é verdade, mas há realidades novas que estou chamando a atenção para a gente pensar o sistema de financiamento. Por algum motivo, está faltando a principal figura aqui. e a principal figura que é dos ministérios. Eu vou ter que falar para vocês se a gente encontrar e depois a gente vai lá. Eu tenho aqui. Agora pode, posso perder emprego no final de uma nota. Está terminando. Mas a ideia que estou tentando passar aqui é que há uma diversificação do sistema e eu vou defender que é preciso diversificar ainda mais. Então, aqui tem essa realidade dos recursos que não são poucos recursos. Isso é uma dificuldade grande a gente trabalhar. Claro que sempre é pouco no Brasil. Sempre. E sempre vai ser pouco nos próximos 30 ou 40 anos. Qualquer mágica que se faça aqui. Mas, em qualquer hipótese, acho fundamental a gente saber que existem recursos se nós tivermos uma política mais adequada e mais inteligente que define prioridades e hierarquias foco a gente consegue potencializar esses recursos de uma maneira bastante mais adequada e que podem de modo que eles possam ser mais eficientemente utilizados. Esses são os cálculos da gente. Apesar dos avanços o Brasil precisa de muito mais. nós estamos trabalhando aqui com a ideia de que nós temos que crescer 10% ao ano o conjunto desses investimentos nos próximos 10 anos para que a gente salte dos atuais 28 bilhões um pouco menos é 27, 900 e pouco que são recursos públicos colocados em ciência, tecnologia e inovação é saltar para algo em torno de 60 bilhões praticamente dobrar um pouquinho mais do que dobrar em 10 anos. Só que o problema é que é difícil calcular com o percentual do PIB porque o PIB pode variar. Então, aqui a gente preferiu fazer um cálculo em termos de volume. se o PIB permanece algo em torno de 3, 4% com média o que é muito difícil mas se ele conseguir permanecer se ele vai representar 2, pouco talvez até um pouco mais depende do PIB vocês tem que lembrar que em 2003 quem estava próximo da academia na época com o ministro Roberto Amaral ele a primeira declaração pública dele é que o Brasil chegaria em 3 anos em 2% do PIB e nós estamos 12 anos depois com uma evolução de 0,1 0,2% ou seja o nosso investimento hoje em PID é algo em torno de 1,2 do PIB investimento em ciência e tecnologia é algo em torno de 1,5 1,6 são os dados oficiais do MCT então para você evoluir você precisa de um investimento constante você precisa de muito recurso cada 0,1% do PIB hoje imaginando o PIB atual significa cerca de 5 bilhões de reais então se a gente quiser chegar já que estamos a 1,5 1,6 a 2% do PIB como alguns falam nós teríamos que crescer algo em investimento público algo em torno de 5 bilhões de reais ano adoraria certo pena que vai ser difícil mas foi exatamente essa ideia que a gente que nasceu dentro da FINEP fazer o plano inova empresa para elevar P&D nas empresas para incentivar projetos de maior risco tecnológico nas empresas para integrar crédito subvenção não reembolsado e participação acionária o Brasil tem um aparato sofisticado para estimular inovação ciência e tecnologia no entanto o marco regulatório é muito ruim e a gente não consegue utilizar da melhor maneira possível esses recursos estamos conseguindo hoje avançamos muito mas ainda muito por fazer a gente gostaria muito de potencializar o uso do poder de compro de estado conseguimos dar um avanço muito grande em um programa que foi Nova Fármacos só a FINEP está colocando cerca de 2 bilhões de reais no Nova Fármacos para ver se a gente consegue criar uma indústria farmacêutica brasileira que nós não temos nós temos várias exceções temos uma indústria que mistura um pouco alguns ingredientes mas elas estão dispostas a investir mais então nós estamos fazendo um esforço grande juntamente com o BMDS nós estamos descentralizando para melhor alcançar micro e pequenas empresas criamos dois grandes programas de descentralização a FINEP hoje tem 17 bancos estaduais que são nossos agentes para oferecer crédito bastante subsidiado para as micro e pequenas empresas que não é um instrumento bom para elas mas pode ajudar e a descentralização da subvenção econômica via o Tecnólogo e nós fizemos um processo de redução de prazos e simplificação administrativa que foi muito muito forte nós criamos o FINEP 30 dias para as empresas em 3 de setembro do ano passado completou um ano agora a demanda multiplicou por 7 o custo caiu em quase 12 vezes para as empresas e para a própria FINEP e a partir do dia 5 de setembro nós abrimos o processo de instalação já começamos a cadastrar as universidades e centros de pesquisa porque nós estamos esperando terminar agora até o final de novembro o FINEP 30 dias para toda a área de convênios com as universidades e centros de pesquisa então nós vamos entregar esperamos entregar a FINEP até o final do ano com uma cara bastante reformulada e atacando problemas de simplificação administrativa que são bastante trágicos para a gente é interessante isso aqui porque o grande descrédito quando a gente lançou o programa para a gente eu digo a presidenta lançou de 22.9 bilhões era que não haveria demanda para isso e nós lançamos 12 programas da família nova na área de petróleo na área de elétricas sustentabilidade comunicações telecomunicações saúde o conjunto da demanda desses 12 programas bateu em 98 bilhões de reais isso porque a gente achava ou muita gente achava que não teria demanda não é certo que não há demanda também não é certo que não há demanda de qualidade tem muita coisa ruim aqui evidente como sempre mas se nós pegarmos a tradição da FINEP que algo em torno de 35% da demanda a gente executa se nós fizermos isso e já fizemos ano passado e se nós repetimos isso esse ano juntamente com o BNDES ou seja nós e o BNDES se nós executarmos 10% dessa demanda cada uma das duas instituições nós praticamente vamos dobrar o investimento privado em P&D no Brasil é muito significativo é uma demanda muito forte evidentemente precisa melhorar a qualidade é exatamente o que nós estamos fazendo nós transformamos o crédito no Brasil em crédito competitivo não é mais balcão nós temos data editais as empresas entregam seus projetos nós escolhemos melhores isso é um avanço gigantesco porque nos permite dialogar com elas e convidá-las a entrar em áreas de maior complexidade tecnológica essa é a mesma coisa essa é a mesma coisa nós queremos fazer com as universidades e centros de pesquisa não se trata de dirigir ou de controlar a agenda de pesquisa de ninguém evidentemente a criatividade dos pesquisadores é chave para qualquer avanço em ciência mas se trata de fazer uma pergunta simples que a gente faz permanentemente e tem uma dificuldade enorme de conseguir respostas razoáveis perguntamos para cada universidade de peso no Brasil estou falando de peso o que elas vão ser quando crescerem ou seja qual é a linha estratégica delas em que áreas elas pretendem concentrar recursos seu foco onde elas pretendem crescer e desculpe falar assim francamente para vocês foram raríssimas as respostas foram de boas respostas raríssimas as respostas a essas perguntas muito simples onde qual é a especialidade qual é a área de concentração que vocês pretendem se transformar em universidades de excelência é uma dificuldade muito nós desaprendemos acredito eu um pouco a pensar no médio e longo prazo seja por inclusive de agências sempre coloca recursos muito baixos para as universidades mas elas perderam um pouco isso que a gente chama de ambição científica e tecnológica e o processo está altamente pulverizado o que é positivo tem que continuar mas também tem que continuar o lado de concentração e foco em projetos de maior peso de maior relevância foi com essa mesma ideia que a FINEP ajudou a criar o programa das plataformas de conhecimento lançado em junho passado que são arranjos público-privados para articular competências com base não é apenas uma rede virtual mas está com base em uma infraestrutura chave de última geração de pesquisa que são estruturadas por uma lógica distinta é uma lógica de resolução de problemas é uma lógica orientada pela demanda e que tem que gerar conhecimento produtos e processos com alto impacto para a ciência mas também para o país e para a vida social ele não pretende esse tipo de lógica não pretende substituir as outras ou tirar deslocá-las do lugar que elas têm mas significa que elas vêm enriquecer e diversificar ainda mais tornar mais heterogêneo o nosso sistema de inovação isso aqui é a base das plataformas que orientou o nosso trabalho desde da base a partir da 4ª Conferência Nacional Plano Brasil Maior Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia até chegar em 2014 com a proposta de plataformas ao mesmo tempo em que a gente mantém todas as atividades voltadas para os INCT para os elitais todos que o CNPQ faz e desculpa e proíbe já estou terminando Hernando fica nervoso isso aqui é a base das plataformas ela está sustentada por isso aqui por isso que é fundamental continuar a ter um sistema de C&T bastante robusto porque sem esse sistema você não consegue você não consegue pensar em dar passos mais mais ousados isso aqui é o comitê gestor veja o o inova empresa o comitê gestor dele é o MCT definido pela presidência da república nas plataformas o comitê gestor está na casa civil isso não é uma questão de estilo não é uma questão secundária aqui a ideia é que o comitê gestor seja coordenado no caso presidido pela casa civil juntamente com mais cinco ministérios diretamente envolvidos na questão das plataformas ou seja a política que ia ser definida ou a demanda resultante tem que ser uma demanda de estado uma demanda pública que vai estimular a competição entre os centros de pesquisa e as empresas de tal modo que a gente tenha acesso a recursos para garantir a demanda você não tem como lançar um edital e uma demanda sem ter rotação para isso então você não vai lançar edital essa não é a possibilidade o Brasil já fez isso algumas vezes então aqui essa é uma discussão não há eu acredito pessoalmente não há como pensar a realidade da ciência e tecnologia no Brasil se não colocar a ciência e tecnologia no Brasil para fora da área de dedicação de domínio exclusivo do MCT ou da comunidade acadêmica falo de uma maneira bastante tranquila ou ciência e tecnologia se transforma efetivamente não adianta falar que ciência e tecnologia é um assunto ou um tema de estado isso você vai encontrar várias pessoas que não vão falar essa frase o problema é saber como é que se transforma essa frase em realidade e a reflexão que a gente está trazendo é que você tem que colocar a ciência e tecnologia debaixo de quem decide o centro de decisão tem que ser distinto do centro de decisão atual seja ele qual for se ele continuar a parte não vai dar certo se você tem uma ideia foi criar em 2007 o PAC e ao invés de que o PAC o plano de aceleração do crescimento que cuida da infraestrutura ele integrar ciência e tecnologia o que é um reator o que é um reator multipropósito o que é o sírio se não infraestrutura para o país mas ele não é visto dessa forma ele foi visto como uma infraestrutura científica e dessa forma eles fizeram parte do que? fizeram parte do PAC de ciência e tecnologia que foi sustentado promovido e financiado pelo MCT e o resultado é que o PAC de ciência e tecnologia ele tem um desempenho infinitamente menor mais baixo do que o outro PAC então a ideia que eu estou trazendo para a discussão é que essa alteração do LOCUS embaixo do qual se abrindo a ciência e tecnologia é fundamental não é uma questão insisto não é uma questão secundária e nem sempre a gente trabalha assim e a gente não trabalha assim muitas vezes porque a gente acha que nós estamos perdendo o controle vou falar bem claro para vocês também arriscando levar o doado não tem nenhum problema o controle que a comunidade tem hoje sobre a educação e os recursos é nada muito próximo do Estado quem pode falar infelizmente pode ser não se iluda pelo fato de que estando no EMCT ele está sob o controle não está tem uma margem uma pequena parcela que acaba tendo uma influência maior é uma dificuldade muito grande de desenvolver esse debate se nós não tivermos no lugar certo então é preciso diversificar ainda mais e nove empresas e plataformas não tem nada de salvadores que eles apenas diversificam ainda mais o nosso sistema eu acho que são necessários são lógicas distintas e o que eu acredito que é chave para a gente é que nós temos a obrigação de pensar um novo modelo de ciência tecnologia e inovação no Brasil as instituições que nós temos são frágeis as instituições que nós temos são absolutamente voláteis elas são manipuláveis do ponto de vista orçamentário do ponto de vista financeiro quando o orçamento é aprovado todo mundo fica contente para quem não sabe o orçamento em política pública significa ficção nada mais que isso porque o orçamento apenas dá o limite que aquela instituição pode gastar o problema é saber se nós temos dinheiro então aqui entra empenho depois do empenho do financeiro famoso o financeiro saber se tem dinheiro não adianta estar no orçamento porque se eu não tiver dinheiro não adianta nada para o orçamento então aqui é fundamental pensar num modelo diferente repensar as instituições que estão ligadas a isso é obrigatório e nem sempre é fácil a gente se repensar aliás é bastante difícil e ao mesmo tempo eu estou tentando colocar aqui três instrumentos que são fundamentais para essa reflexão escala nós temos que mudar a escala para não fazer mais o mesmo para a gente não repetir o que nós já fizemos para a gente não achar que fazendo o que nós estamos fazendo nós vamos estar andando nós estamos andando mas os outros estão andando muito mais rápido do que a gente para a gente evoluir muito os outros correram mais e isso vai se repetir até que a gente consiga dar saltos para tentar alcançá-las ou mesmo superá-los em algumas horas o segundo lugar é alterar a lógica acho que nós temos absolutamente uma lógica hoje que é predominante que é uma lógica que vem do pesquisador ou da empresa e que apresenta projetos para o Estado essa lógica ela pode continuar ela pode ter o seu lugar mas ela não pode ser exclusiva porque isso leva a resultados bastante limitados e ainda mais a situação que nós temos hoje e nós temos que modificar os processos decisórios que eles são hoje tomados em áreas que eu acredito não tem muita possibilidade de visejar de florescer e como última proposta o último slide aqui queria falar bem claro vocês não tem outro lugar para a gente pegar recursos não tem não existe outro lugar a não ser que você comece a brigar com outros ministérios essa é uma opção é de sempre cotovelada canelada isso funciona mas tem sempre seus limites vai tirar de um para colocar aqui se nós se nós não pensarmos num único fundo no horizonte permite a gente pensar na perspectiva de abastecer de forma significativa ciência e tecnologia nós vamos estar mal das pernas esse fundo chama-se fundo social acredito que até fiz uma apresentação que eu coloquei 10% acho que a ABC tem um lugar chave para desenvolver essa discussão acho que é vital que haja um grupo de trabalho mexendo com isso não sei se vocês sabem é que o congresso aprovou que metade do fundo social só metade 75% eles devem ir para a educação e 25% para a saúde mas é só para metade do fundo social a outra metade não tem nenhuma regulação nenhuma então não está regulamentado não está nada qual é a proposta? a proposta é que a gente trabalhe com 20% do fundo para ciência e tecnologia e inovação mas eu não estou propondo que seja 20% para ciência e tecnologia ligado ou ao FNDCT ou ao ministério estou propondo que o fundo permita acesso a ministérios e agências inclusive o MCTI ou outras agências inclusive a FINEP para que elas possam ter acesso direto ao fundo para se beneficiar desses recursos para poder fazer ciência e tecnologia e inovação de tal forma que a gente pudesse tornar obrigatório que pelo menos 20% do fundo social fosse orientado para ciência e tecnologia e inovação se nós mudarmos essa estrutura nós estamos mal se nós não pusemos que o Banco do Brasil pode pegar dinheiro aqui mas ele tem que saber que 20% dos recursos ele vai pegar dinheiro aqui ele vai ser obrigado a investir em ciência e tecnologia a situação vai ficar mal mesma coisa vale para o Caixa mesma coisa vale para o BNB para o BASA para o Ministério da Defesa para o Ministério da Cultura para quem você quiser então se nós não conseguimos tornar a atividade de ciência e tecnologia distribuída espalhada pelo conjunto das instituições nós vamos permanecer nessa briga nessa guerrilha que aliás está colocando um salto alto enorme para a gente quando o Congresso Nacional decidiu os 35% para a educação e 25% para a saúde nós ficamos mal porque ninguém vai falar eu quero menos para a educação e mais para a ciência e tecnologia o único discurso razoável que ficou foi assim nós sempre entendemos ciência e tecnologia como fazendo parte da educação e vice-versa tudo bem mas a realidade é que o dinheiro vai para lá não vai para cá o dinheiro vai para a educação não vai para cá então não adianta as palavras podem enganar alguns mas o orçamento é não gostar de enganar então aqui tem um problema chave é saber como que a gente torna os recursos faz com que os recursos cheguem para a ciência e tecnologia e para a gente não competir porque nós somos pequenos e não é assim só aqui eu acabei de voltar de Washington e do MIT em Boston Cambridge na verdade a discussão é muito parecida com essa evidentemente eles têm um porte de uma discussão diferenciada mas eles não querem mais brigar dessa forma como nós tentamos brigar muito obrigado desculpe pelo tempo obrigado Glauco temos tempo para três perguntas Luiz Luiz tem mais microfone alô pergunta é escaecimento são dois escaecimentos primeiro sobre exatamente o último slide Glauco eu acho que eu também para mim não está claro não deve estar claro para a audiência é o seguinte esse 50% do fundo social o que que se planeja exceto por esses 20% de aplicação para pesquisa para de utilização para ele qual é o status atual segundo o que que representa isso em termos de montante de recursos simples não tem nada previsto para eles não há reglamentação e também não fica claro ainda até agora nem para os 75% e para os 25% se esses recursos pegam o principal do fundo ou se pegam só a remuneração pode parecer pode parecer um problema menor é um problema gigantesco certo porque a resolução aprovada pelo congresso nacional não deixa isso muito claro e toda vez que não deixa claro o tesouro nacional sempre se beneficia disso não fica claro para vocês mortais mas não para nós imortais porque nós pegamos o dinheiro e põe a mão no dinheiro isso sempre foi assim e sempre será assim é o lugar do tesouro então o que que é remuneração ou principal o principal é saber meu fundo tem 10 e tem os juros quando eu vou lá como FINEP e pego o dinheiro e invisto eu pago os juros para esse fundo é assim que o fundo se retroalimenta então é saber se é da remuneração positiva do fundo que vale essas regras ou não isso não é claro tem gente que acha que está pacífico está claro tudo bem vamos imaginar que esteja claro se estiver claro está claro apenas para 50% os outros 50% tem nenhuma reglamentação nenhuma e por lei o Ministério da Ciência e Tecnologia assim como a Marinha porque era a formulação anterior da lei do FNCT em 2007 assim como a Marinha o Ministério da Saúde o Ministério do Meio Ambiente eles têm direito a ter essa participação mas aqui o problema é saber se nós vamos entrar porque imagina a Marinha vai falar assim eu estou fazendo submarino nuclear preciso de mais dinheiro o Ministério do Meio Ambiente vai falar então aqui é o problema por isso que eu estou tentando driblar essa situação só isso a 50% não tem noção montanha de recursos sem eco é uma montanha de recursos são os recursos do pré-sal ninguém sabe quantos serão certo eles podem ser depende de quantos bichinhos você tirar debaixo da terra mas é muito dinheiro seja mesmo trabalhando com as expectativas muito baixas esse é um fundo que em 10 anos ele vai ter lá 50, 60 bilhões no mínimo de reais é muito dinheiro ele é mais significativo será pelo menos três vezes maior do que o FAT que sustenta o BNDES hoje de uma maneira bastante grande desculpa é o senhor eu participei do Fórum Nacional assistindo a apresentação e hoje também dentro do que você comentou eu queria fazer uma observação uma das coisas que eu vejo é a questão da gestão das pesquisas e outra multiplicidade de algo envolvido que eu acho que poderia ser simplificado então com relação à gestão da pesquisa eu vejo vários trabalhos publicados vou dar três exemplos na área solar fotovoltaica a gente tem N projetos de todas as magnitudes na área do carro elétrico também e outros então eu queria ter os comentários e o que a gente podia fazer quais são algumas medidas para dar esse salto quantitativo não adianta a gente ficar pesquisando 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 produzindo trabalhos maravilhosos mas a gente tem que entregar a sociedade esse resultado de uma certa forma o tema é amplo mas muito obrigado vou falar claro assim entre nós não conta para ninguém cerca de 1 bilhão e 800 2 bilhões varia certo que o FNCT aplica em projetos não reembolsáveis das universidades como esse que você está citando a autonomia da FINEP é zero vou repetir não pega bem o presidente da FINEP e fala assim é zero se alguém veio aqui e falou diferente enganou vocês é zero os programas os projetos todos são aprovados em Brasil todos uma pequena parcela e cada vez menor é aprovada pelos comitês setoriais dos fundos setoriais por que cada vez menor? porque os fundos eles são obrigados a pagar o passado certo? então o que acontece o fundo petróleo que é um fundo enorme esse ano vai ter 20 milhões para decidir onde colocar então muitas vezes como ele tem que ser aplicado naquele setor por lei é o comitê que decide mas às vezes está decidindo 20 milhões é um fundo que tem 1 bilhão e 200 porque está pagando o passado ainda mais que agora o fundo saiu foi embora foi para o fundo social o restante eles entram na cota daquilo que é chamado projetos transversais transversais é assim tem 14 fundos setoriais quando vem um projeto transversal de energia solar eu tiro a FINEP tira 1 milhão daqui 500 mil daqui e tal e monta faz a composição para pagar quem decide o projeto transversal chama-se Ministério da Ciência e Tecnologia a FINEP recebe um termo de referência o máximo que nós fazemos é espenhar chorar gritar dizendo que o projeto não está bom mesmo assim porque tem um nome legal que chama-se encomenda isso aí é confundido como eu encomendei como eu encomendo um fogão uma geladeira certo não é isso encomenda legalmente era dada a singularidade daquele centro de pesquisa eu encomendo para ele fazer só ele pode fazer 99% do que nós fazemos não é assim ele vira uma encomenda mesmo certo encomenda encomenda para você para a copa para o outro nós não temos nenhum controle sobre isso nem sobre a definição nem sobre a gestão porque eu não encomenda a resistência é do ministério e ter vocês não da copa mas que é uma exceção bom dia Sandoval da copa ex da copa e agora da vale era sobre os fundos setoriais porque eu fiquei preocupado nessa transparência nem apareceu a palavra dos fundos setoriais será que foram estilos e ninguém sabia porque no Brasil as boas ideias como foram os fundos setoriais que foram soldados como um verdadeiro ovo do Colombo daria uma nova ênfase para os investimentos do PIB realmente entraram nessa questão do contingenciamento e você já respondeu então que realmente não adianta a gente exterminar porque as decisões não são mais transparentes então eu acho que está na hora de haver uma nova articulação como houve nos anos 80 para a gente a comunidade se mobilizar novamente e buscar uma participação efetiva nessas decisões porque do jeito que está a gente está vendo as boas ideias serem desperdiçadas e não serem aplicadas como um posto de gestionamento contra a lei contra a lei os fundos setoriais foram criados de forma a não serem contingenciáveis mas aí os setores lá em Brasília buscaram maneiras de contingenciar eu não pus de propósito porque eu queria fazer discussão em outra chave só isso evidente que os fundos setoriais tem um peso importante atualmente ele é o maior fundo que está voltado para a ciência e tecnologia aqui agora eu poderia ver aqui fazendo discussão para vocês como engordar o fundo setorial se você olhar nos últimos 10 anos desde 2010 não vou precisar os 10 anos que daí é ruim porque ele cresceu ele portanto diminuiu desde 2003 o contingenciamento foi diminuindo até chegar na aplicação plena da arrecadação dos fundos setoriais em 2010 o último ano do governo Lula nesse ano todo o dinheiro arrecadado pelos fundos ele foi utilizado mas a 2011, 12, 13 houve contingenciamento de novo não contente com isso uma parte dos fundos no caso o maior fundo dentre os fundos que compunham o FNDCT saiu por lei quando foi criado o fundo social o CT Petro que é o fundo petróleo saiu daqui a grande batalhadora para isso foi a Petrobras por quê? porque ela fala bom, eu tiro dinheiro da minha exploração do meu faturamento pago para ir para o fundo setorial imaginando que nós vamos pegar esse recurso e investir na área de petróleo na cadeia petróleo e gás bom, o dinheiro está sendo transformado em ação transversal portanto vai aprovar uma coisa que não tem nada a ver com petróleo eu não quero dar essa é a resistência enorme de uma grande parte da indústria das empresas porque os fundos foram criados para cobrir uma falha nos anos 90 quando houve a privatização de setores muito intensivos em commodities é assim que eles foram criados então é uma briga autoridade de investir em pesquisa e desenvolvimento a ideia é ótima só que com a ideia da ação transversal assumindo o volume que ela está assumindo você perdeu essa característica dele investir naquelas áreas passou a investir no geral que também é uma preocupação correta tem vários projetos que são transversais talvez não tenha um equilíbrio razoável certo? ponto por que eu não falei também só do FCT? porque a visão de que o FCT tem que engordar é uma visão muito pequena por mais meritória que seja porque o nosso problema não é de engordar alguém chega e fala sempre assim não, vamos fazer um fundo setorial para os bancos para o sistema financeiro vamos fazer um fundo setorial para a indústria automobilística tudo bem mas o problema não é arrecadar o problema não é arrecadar mais porque o Ministério da Ciência e Tecnologia se vocês olharem o Ministério da Ciência e Tecnologia o Tesouro passa uma régua é assim o Ministério da Ciência e Tecnologia participa com 2.3 do orçamento nacional o que passar disso aí com novos fundos ou com velhos fundos do jeito que você quiser vai ser cortado porque é a participação desse Ministério no orçamento do país assim como ele tem quando você monta o orçamento você tem que falar quanto vai para a defesa quanto vai para a educação quanto vai para a saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia ele está absolutamente estagnado estagnado o Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2002 na proporção do orçamento nacional se você olhar tem uma régua alguém passou uma régua como eu tentei mostrar não é só ele que faz Ciência e Tecnologia tem outras áreas fazendo então o problema é de outra natureza que nós temos que discutir eu não tenho nada contra discutir o FNCT melhorar melhorar a gestão aumentar fazer novos fundos eu só estou dizendo que eu pessoalmente sou cético quanto a eficiência disso eficácia disso mas eu não tenho nada contra duas perguntas uma você está apontando é mais me certificar disso depois de um desafio para a academia eu aceito tentar participar dessa discussão você está apontando é que pelo menos no que diz respeito ao fundo social 50% é que se obtém uma parcela desse percentual de 50% para a Ciência Tecnologia e Inovação mas negociando com outros ministérios com outros interlocutores para negociar sim eu só estou dizendo que nós não deveríamos reivindicar que fosse para o MCTS é a minha opinião porque nós vamos perder essa batalha eu estou te propondo que seja 20% e que todo mundo tenha acesso então o caminho que você está indicando é verificar os outros ministérios que gastam com o CPI e compartilhar com eles esse objetivo claro exatamente esse é um ponto claro a outra pergunta você mencionou o crescimento da participação da indústria em pesquisa e desenvolvimento e onde é que nós estamos hoje no setor privado investindo em pesquisa e desenvolvimento e onde é que você acha seria razoável estarmos nesse momento Jacob pela primeira pergunta só para se entender o que eu estou propondo se você vai fazer uma plataforma de saúde eu proponho que seja o Ministério da Saúde que faça a plataforma e que ele pegue dinheiro do Ministério da Saúde eu não estou propondo nenhuma não descobri a polvo eu estou propondo olhar a realidade que isso já funciona mais ou menos assim em nova empresa o Ministério da Saúde deu 600 milhões de reais para não reembolsar para a pesquisa básica acoplado ao crédito para as empresas mas quem executa o dinheiro não é a FINEP são eles eu podia brigar o Ministério da Saúde você está demais então ele percebe sou eu o agente não, executa nós discutimos temos um comitê comum decidimos em comum quais são os projetos relevantes ele executa o Ministério das Comunicações fez diferente ele transfere o dinheiro para nós nós pegamos 400 milhões do fundo do Funtel do Fundo Telecomunicações que é dinheiro não reembolsado dinheiro para as universidades para pesquisa básica ou inova empresa quem acha que nós estamos fazendo só brincadeira não é tem várias áreas que a gente foi fundo e foi fundo com dinheiro extra do Ministério porque o não reembolsado do Ministério está praticamente todo comprometido o nosso Ministério está com um déficit de cerca de 4 bilhões em restos a pagar que vai ser repetido ano que vem os economistas adoram fazer aquela mancha até onde ela vai essa mancha vai até 2020 põe vocês quem vocês quiserem dirigindo o Orçamento Internacional desculpe o meu ceticismo põe vocês quem vocês quiserem a mancha está lá tem que ser paga a não ser que você dê calote coisa que não vai acontecer porque os primeiros a chear seremos todos nós nós temos projetos lá então você não pode dar calote eu quero eu quero agradecer posso falar da segunda mão é que caiu o meu se minha calça está caindo então enquanto arruma não fiquei com medo de ser só se a calça cai os químicos são mais inteligentes precisaram inventar o sinto o meu eu sou antigo ainda tenho o suspensório o Jacó essa foi a a primeira parte a sua segunda pergunta é de outra natureza certo a sua segunda pergunta diz como é que nós vamos como é que nós vamos fazer para eu acho que tem que ter uma articulação muito grande nós não podemos nos contontar em dizer o seguinte ninguém entende ciência e tecnologia a tradução de ciência e tecnologia para a sociedade não é clara não é clara no mundo inteiro percebe não é clara em nenhum lugar em nenhum lugar é claro mas é mais do que nunca fundamental ter ciência e tecnologia fundamental ter ciência básica fundamental ter pesquisa isso é chave para qualquer país você não tem inovação se você não tiver isso então a discussão toda quem são os nossos amigos que tipo de movimento cada vez que a gente entrou estou chamando abusivamente de gueto em uma discussão que só nós entendemos nós perdemos e daqui a frente nós vamos perder todas todas por que você acha que o FNCT está pagando hoje a conta dos 100 fronteiras porque tem alguém, algum cérebro malévolo lá dentro do Planalto porque o seguinte porque o governo foi eleito a lógica é a mais primária o governo foi eleito ele tem um programa que ele acha relevante e ele não acha relevante o que nós estamos fazendo simples se alguém tem dúvida certo? ou seja a maneira como nós estamos alocando os recursos não é razoável bom, se não é razoável se tem problema de gestão se tem problema que não dá resultado tem um monte de gente que questiona por que não fazer aquilo que é a minha ideia e por que eu tenho que fazer a sua? vocês entendem? a lógica é a mais simples ninguém vai falar assim claramente eu mesmo não posso falar assim claramente mas essa é a realidade você vai lá no Tesouro Nacional você vai na Receita Federal você vai no Ministério da Fazenda você vai na Casa de Segura em todo lugar não diz respeito é um engano é uma ilusão muito ingênua achar que o problema está nesse ou naquele governo claro que os governos têm uma influência muito grande sobre isso não estou negando mas está incrustado na burocracia do Estado brasileiro a ideia de que o dinheiro que está lá para a ciência e tecnologia para o povo lá se divertir deixa ele se divertir e agora estão tirando o nosso brinquedo inclusive esse mas a minha segunda pergunta eu fiz essa colocação toda estava clara eu fiz a segunda pergunta que você afirmou por aí mas ao final que as empresas estavam investindo mais em pesquisas e desenvolvimento já que nós temos poucas empresas que investem de forma relevante poucas mas o número cresce cresce muito devagar eu falei para você 95% que nós fazemos na FINEP é uma inovação incremental então de tecnologia mais em pesa é muito baixo mas nós vamos pagar esse mico durante um longo período porque as nossas empresas perderam a capacidade de pensar de forma mais competitiva quem que investe de forma mais competitiva aquelas que disputam o mercado internacional aquelas que ganham essa sim investe então quebrar a visão provinciana só voltada para o mercado interno é fundamental é o mesmo problema das nossas universidades mesmo problema quem acha que está sendo os franceses usam o geni de Covance certo o cara vai lá e o cara é o rei da bocada preta não é o rei da bocada preta no bairro dele certo se as nossas universidades não se internacionalizarem de uma maneira acelerada elas vão ficar para trás assim não tem como é não tem como é